Demorou o covo, começa e o tema desse primeiro round é Paz Paz Teve a violência, agora teve paz E aí família, vocês tão vivos? Aê, sem querer pôr família, geral com a mão boado É festa de rap, certo? Geral, geral, geral Vem com nós numa só voz, ó, é assim ó E se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hiper, hiper, hiper Se você ama essa cultura, se vocês ama essa cultura Grita hiper, hiper, hiper E vem o oh, 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 oh E aí, vai, vai, vai E aí, é assim ó Oh, 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 oh Rapaz, tem que estar dentro de você acima de tudo Como que você vê, como que você enxerga o mudo É assim e nesse jeito nós não pode ser mudo Acorda gente que a gente rima, a gente é bruto A gente tem que entender que o hip hop é um instrumento que vai salvar os mena da favela Que tá em casa pensando, às vezes procrastinando Mas ele sai porque ele ama essa favela Aê, cê tá ligado, rapaz, existe em mim Eu sempre fui assim, e desde menos mim Eu plego isso, mano, porque eu sei que tudo eu tô fazendo, meu mano É do início ao fim Certo É isso mesmo, vamos que vamos então, certo, Rian Ei, ei, ei Tema, tema, tema É o oh, paz, né, paz, né Ei, ei Vem todo mundo assim, vem Uou, 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 uou Oh, oh, oh Ei, ei, ei Oh, oh, oh A paz começa com gestos de vontade E habita em mim É por isso que eu vou Nervar esse cimento até o fim E às vezes pra ter paz Da luta cê tem que fugir Então é ser Mohammed Gandhi Não Mohammed Ali É isso que eu pego Por isso que eu tô nesse instante Cê quer batalha de sangue Só que é paz Às vezes é ódio Pode ser Até o Yig Yang Só que agora Eu tô rimando Tá ligado, eu tô no beat Que é paz Então vamos pregar Tipo Martin Luther King Referência pesada Cê sabe que eu tô na quebrada Do nada eu chego rimando Cê tá escutando o que eu falo pra rapaziada É por isso que cê não me atacou E eu também não quis atacar vocês Então pode pá Porque paz é isso É rimar E demonstrar Certo Demorou É isso aí Vocês ouviram Vocês escutaram E eles demonstraram Quem gostou das rimas do covo Façam barulho E quem gostou das rimas do rio Façam barulho Vamos lá de novo Covo Rian Rian 1 a 0 Demorou DJ O que vamos É o tema Espera aí Vamos ver Olha o número aí Dois Dois peck Cultura Esse é o tema Se foi homem pra falar Tem que ser homem pra fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se foi MC pra falar Tem que ser MC pra fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vem DJ B-Boy Tem um grafite Tem vários MC no fundamento Da cultura É por isso que eu levo a loucura Tem rimor mas você não parou Tem vários fundamentos Sabe por que você não ganha? Te faltou o quinto que é o conhecimento Então Você tem que conhecer o que fala Pra você não falar bosta É por isso que eu trago a resposta Independente da rimor Eu trago a proposta E o pobre a cultura eu tenho Tá ligado que eu te bato É por isso que achei Na verdade cultura brasileira Feijoada, pagode e axé É por isso que a gente faz Essa cultura também é nossa É por isso que agora meu mano Eu trago essa resposta Tá ligado que eu tô rimando É por isso que eu tô no caminho Muitos babam MC de gringo Mas ninguém fala do Zeca Pagodinho É isso aí E aí covo Das bolas boy DJ SEA tá na casa E aí E aí É assim ó E se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Hip Hop Hip Hop Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Hip Hop Hip Hop Minha essência africana Sabe que o Hip Hop Desde cedo meu mano Eu falo a Africa bambata E eu sei muito bem Que que eu faço Meu mano Quando eu tô lá na quebrada Faço evento todo dia Toda sexta-feira Tô lá no centro cultural Fazendo rap pros moleque Ter oportunidade E nunca mandar mal Isso mesmo O bagulho já vive em mim Desde menorzinho Que eu pensava mano Via os cara andando de skate ali E eu falava esse bagulho Puxa no meu peito Tem a mesma fita ali Por isso que quando eu subo no palco Meu mano Eu faço as pessoas sorrir Faço tudo o que eu quero Porque a cultura vive no meu peito Cê não entendeu Cê vai pegar a visão Essa cultura que eu vejo direito Falo de vários mano Cê tá ligado parça Que eu chego pesado E esse é o hino Mas você falou Que os cara paga pó de gringo O rap é gringo Nós fez a nossa vertente Nós tem o nosso ideal Então se você escuta qual Você também pode escutar o mano Brown Faça um barulho Pra essa batalha é incerto É poucas 4, 2, 2, 2 Fala o número aí Pra nós mandar um tema aí Dois E aí Pek O tema é Parelheiros Ô louco Contemplando Região Caralho Aê Vem geral que eu vou pro alto Que o tema é a Quebrada Quebrada Vocês aí ó Vai Geral Geral Aê Se vocês amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita parelheiros Parelheiros Se vocês amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita parelheiros Uou 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 Ei 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 Ó Ó Ó Ó Ó Ó O Pema é a própria quebrada Que tá aqui Queria batalhar com o MC de nível aqui Então Eu vou batalhar E vai ser a loucura Vou matar depois em cama Lá na subprefeitura Tá bom Ou tá mais Por isso que eu te bato Cê sabe mano eu vou até a Babilônia Se precisava eu vou até a Macedônia É porque eu matei Vai dar um rolê lá no Parque Colônia Vai no Parque Colônia Mas eu vou te falar Suas rimas faltou Igual o parque linear Sabe por que sua rima não é linear Porque nessa pista de skate mesmo Um parceiro vou te matar Suave meu parceiro é seu fintério Peguei a pracinha subi a ruinha Lá em cima é o cemitério E é isso Cê tá ligado parça é bolau Porque no final cê tá ligado que lá é o seu final Eu sei que você é capaz Mas cê vai mandar pra trás O recanto é belo Mas esse MC fez demais Então O tema é pareleiros Eu falo de várias quebradas De várias rapaziadas do nada Suave meu parceiro pode pá Cê fala de várias quebradas Porque cê não conhece a que cê tá E é isso Cê tá ligado parça pode pá Eu cresci aqui de uma cota que eu gosto lá Ele que não conhece Não conhece pareleiros Pegou o celular e me perguntou o endereço Então cê fica quieto Que eu mando papo reto E normalmente eu batalho muito mais de estresse Ô moleque você é muito inconsequente A fita é que minha ex-namorada morava ali na frente Entendeu? Perreco tá do lado Conheci a quebrada Já passei aqui truta às madrugadas Mano ele tá falando da ex Eu mando free Ele tá sofrendo Eu tenho um psicólogo aqui Então agora cê para Cê falando da sua ex Cê tá em pareireiro Vem pra dela mais uma vez Pareireiro se atualizou Parça é a parada Antes não tinha estrada Hoje em dia falta nada Cê tá ligado meu parceiro E essa é a parada Cê não entendeu Eu tenho um psicólogo E toda quebrada Cê tá em pareireiro Cê tá em pareireiro Cê tá em pareireiro Faça um barulho pra essa batalha Aê família Terceiro round pesadíssimo Os caras chegam metendo o pé na porta mesmo Caralho Demorou então Vocês ouviram Vocês decidem Faça um barulho pra quem gostou Das rimas do Rian Faça um barulho pra quem gostou Das rimas do Kovu Rian Kovu Quer mão? Rian pediu mão Direito do MC Mão aí pra quem gostou Das rimas do Rian Por favor Vou começar a contar daqui Levanta a mão pra quem gostou Das rimas do Rian Um, dois, três Mais um visual Cinco, seis, sete, oito Só pra nós ter uma base Certo? Levanta as mãos pra quem gostou Das rimas do Kovu É isso, certo? Valeu Faça um barulho pra essa batalha aí família Muito obrigado a todos aí Que estão prestigiando Demorou Tchau 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 Tchau